Pode, 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 pode até fazer operação Pode até tentar vir de blindado Mas eu só te faço um pedido Não encosta nos pitbull do máximo Não encosta nos pitbull do máximo Não encosta nos pitbull do máximo Quero ver tu aturar os pitbull do marzinho Tô, tô, tô aqui na pé, então escuta o que eu te falo Não encosta nos pitbull do máximo Tô, 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 tô aqui na pé, então escuta o que eu te falo Não encosta nos pitbull do máximo Não encosta nos pitbull do máximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não encosta nos pitbulls, 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 pitbulls Transcrição e Legendas Pedro Negri